Moro à beira do mar Minha casa é nos rocheiros Quando à noite está o ar Ao mar, quantos meus segredos Moro à beira do mar Nem canto dos sonhos meus Ai, quem me der a viver Só para ter os olhos teus Ai, 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 ai Eu adoro o mar Ao sabor das ondas Eu vivo a sonhar Ao sabor das ondas Eu vivo a sonhar Ai, 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 ai Eu adoro o mar Ao sabor das ondas Eu vivo a sonhar Ao sabor das ondas Eu vivo a sonhar Música Música Eu adoro o mar, ao sabor das ondas eu vivo a sonhar Ao sabor das ondas eu vivo a sonhar Eu adoro o mar, ao sabor das ondas eu vivo a sonhar 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 Obrigado.